Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A gente vai pegar desde o começo do Guru SP até hoje Todos os encontros que a gente passou, as coisas legais As diversões, os amigos que a gente vai zoar Então, tem várias brincadeiras com um monte de amigos aqui Eu tentei escolher só as pessoas que não vão ficar bravas Então, vai ser bem tranquilo E é isso, a gente vai ficar variando entre a gente aqui pra falar sobre as coisas Aí, por favor, me corte se eu estiver falando demais Beleza... Hugo, você... Não vai ser participar, não? Fica a dica aí Beleza Então, vamos lá Primeiro, o que é o Guru SP? Vocês estão aqui no Guru SP Só que esse negócio aqui já existe há um bom tempo Então, a gente pode começar com algumas fotos aqui Por exemplo, essa daqui A gente fala, pô, pessoal do Guru SP trabalhando Olhando o código, provavelmente o código de, sei lá Talvez do site do Guru SP Ninguém entendendo nada do que estava rolando lá Ou o Guru SP é sobre ergonomia também Se você for imaginar como é uma forma ergonômica De usar o seu computador durante uma conferência Ou o Guru SP é sobre heavy metal também Porque tem várias instâncias aí Tem, inclusive, o segundo heavy metal aqui Então, pode ser o sobre heavy metal também Ou ele pode ser sobre as comidinhas que a gente tem nos encontros Que a gente sempre tentava conseguir O Marcelo aprova isso daí Mas, na verdade, vamos falar sobre o Guru SP de verdade Como que começou, né? Para quem já está trabalhando com o Ruby mais tempo Conhece a RailsBR Na época era bem... Nossa, movimento bizarro na RailsBR Tinha gente que nem acompanhava Porque era uma zona lascada lá Aí o pessoal resolveu... Primeiro começou com o e-mail do Hugo Falando, pô, vamos... Vamos tentar explitar e fazer encontros locais Tem vários lugares que fazem encontros locais e tal E começou a rolar uma thread dentro da RailsBR E a gente falou, pô, beleza Então, faz sentido a gente criar encontros locais Vamos criar um encontro de São Paulo Então, a gente criou uma lista de discussão Na época, hoje, até meio velho isso, né? A gente criou uma lista de discussão lá Para discutir como que ia ser o grupo e tal Começou a rolar alguns e-mails Quem sabe o que é uma discussão aqui? Quem sabe o que é e-mail? Pô, mas tem 60% Achei que é meio triste, na verdade Tá bom Então, rolou essa lista de discussão A gente começou a discutir lá E aí rolou uma discussão sobre o que era o nome do grupo É, eu sugeri o nome do grupo SP lá Que era o grupo de usuários de hoje Para mim é alto O grupo de usuários da língua de hoje Aí a galera, não, você é um cara arrogante Murul, caralho Beleza, mas vamos fazer então Isso a gente já tinha criado um grupo Lá para ter o grupo Aí depois o pessoal me entendeu Pô, não, cara, o nome era legal Por que você tirou? Eu falei, pô, você tem que se decidir E com isso daí Se você for ver até hoje A lista de discussão é o grupo SP Mesmo que aqui esteja o grupo SP A lista está lá em cima Estou com o grupo SP Eu não sei por quê É por isso Beleza, então Nessa lista a gente começou a discutir E aí, vamos fazer um encontro presencial? Vamos e tal Aí o Marcelo sugeriu Falou, já sei Vamos marcar o primeiro encontro Aqui em São Caetano Aí que foi lá Tá bom, né? Marcou numa churrascaria em São Caetano Falou, sei lá por que churrascaria em São Caetano Mas aí depois descobri Que era porque se não fosse ninguém Ele comia o churrasco e voltava Então a gente foi lá Foi em 2008 Dia 6 ou 10 de 2008 Tinha todas as pessoas lá A gente duplicou o Hugo Para ver que aparecia mais gente Tinha nós três lá para esse conto A gente simplesmente comeu Comeu o churrasco Discutiu um monte de coisa O que seria O grupo SP no futuro É relativamente perto Comparado com aqui Então discutimos várias coisas Aqui foi até engraçado Porque se for lembrar hoje A gente discutiu um monte de coisa Falei, mano, não vai dar certo isso aí Era galeteria Era galeteria Tá bom Bem, ok A gente discutiu um monte de coisa Que eu particularmente Naquela época não acreditava em muito Falei, mano, não vai fazer um encontro gigante Vai ter gente pagar Mais de 100 pessoas Não vai dar certo No máximo as camisetas Também acho que vai dar certo E tem uma camiseta legal Que é parecida com essa aqui E no fim das contas Rolou muitas coisas Que a gente discutiu nesse encontro aqui Depois aconteceu A gente criou Esse é o primeiro site do Guru SP É um Media Week Que era o que tinha para o momento A gente na época Falou com algumas empresas de hosting A que cedeu para a gente Foi a Hostnet A Hostnet falou assim A gente cede para vocês o domínio E te dá um espaço de hospedagem gratuito Que vocês podem usar lá Então a gente deixou eles Como patrocinador Da primeira versão Aí a gente ficou usando Esse Media Week Até que a gente não conseguia fazer Algumas coisas E tivemos que migrar para outra parada O segundo encontro Entre aspas Foi na Campus Party No fim das contas Falei Pô Vamos estar na Campus Party Vamos nos encontrar? Vamos Aí tinha uma quantidade fantástica de pessoas Eu e o Marcelo Ah é verdade O Shadow Ele foi buscar sua camiseta Também comigo A gente estava fazendo O primeiro lote de camisetas do Guru SP Que é uma anterior a essa daqui É aquela que eu estou vestindo É aquela ali Que o SP era azulzinho Que não dá para ver Então Teve pouquíssimas pessoas lá Mas a gente considera Como o segundo encontro Aí teve Terceiro encontro Já foi o Rubem Reyes Do Mundo Real Você quer comentar sobre isso? Pode ser O Rubem Reyes do Mundo Real Surgiu de uma conversa com o Anderson Da Pico Real Eventos E eu falei Cara, a gente está com um grupo ali A gente tem gente para caramba No banco A gente fez esse encontro Desapertou no espaço Gente, não tinha gente A gente fez o senhor Vamos fazer um evento Ele falou Pô, vamos fazer um evento Ele reservou um hotel A Paulista Tá ligado Um auditório Vamos fazer um hotel só Aí Começou uma corretória de palestrante E a gente conhecia O pessoal A comunidade do Mundo Real E-mail e tal Aí veio o carro Para mostrar as fotos E a gente acabou botando Aí o programa Com o Ponto É, tinha bastante gente Comparado com os outros encontros É, se você quer conhecer Daqui a pouco vai ter uma Eu vou mostrar algumas pessoas Teve o Vini O Vini hoje não está mais aqui no Brasil Mas ele fez a primeira Essa foi a primeira palestra dele Em evento Assim Qualquer evento fora da faculdade Tem alguma Vou passando aqui as fotos Tem a primeira palestra do Vini Não sei se a sua Para a primeira Quando você já peitou Sei lá Acho que foi Ok É a minha única palestra Para o SP Sério? Segunda Não, acho que foi a minha palestra E depois eu vi um comentário Lá de alguém O cara não gostou da minha palestra Eu falei Putz, nunca mais vou poder E aqui estamos Quero falar com o tio Não, foi uma das únicas palestras que eu fiz E eu falei alguma coisa de empreendedorismo Com o Rage Não foi igual a palestra Mas tem a ver com a cultura que o Jorge falou De Ruby começar com esse negócio de startup Hoje já está em empresas grandes Mas naquela época ainda era um negócio Era um negócio muito ligado com startup Então Foi isso aí Mas teve palestras bem legais Do Fabio Pung E do Quem mais aí? Do Kaffo Essa foi a primeira palestra do Kaffo também Foi a primeira palestra do Kaffo Aí a gente falou Pô, ele tomou nervoso e tal Por que mano? Você estava nervoso Você estava tomando cura Minha primeira palestra Nunca palestrei Aí ele veio com os Personagens do World of Warcraft Apresentando ele O Kaffo criou a Rays BR É, o Kaffo foi o criador da Rays BR Da lista que a gente estava comentando antes Foi a minha primeira palestra também Foi nesse evento Nossa, eu estava quase decolando Você vai vendo Nessa foto aí Mas eu sou assim até hoje Então acho que não mudou muita coisa Mas foi a minha primeira palestra Foi bem rapidinha também O Fabio Pung palestrou nesse Foi uma palestra bem legal O momento da programação lá Em 2008, né? 2009, né? O Jorge estava lá Ganhou uma camiseta Ganhei a camiseta Mas o que eu quero destacar Nessa foto aqui É isso aqui É a cara de felicidade Do Marcelo A gente ganhou as camisetas Para o pessoal A final é Eu jurei o cara Que ia botar a sala Mas tem dois encontros Três pessoas Sendo que dessas três pessoas Duas são as mesmas Quatro pessoas Comunidade de quatro pessoas Tinha que o pai falou Vamos fazer um evento Para ser de cinco mil pessoas E loca Então eu estava chorando Aí saímos depois Todo mundo Só que nesse daqui Tem que destacar a minha cara Parece que eu não estava muito feliz De pagar Sair para gastar e comer Isso é uma piada muito interna Beleza? O próximo Guru SP Foi na Inspira E infelizmente A gente tem algumas coisas Que a gente não tem foto Por exemplo Esse daqui é um Que a gente não tem foto nenhuma Então a gente já passa Direto para uma foto Da Rubicon Mas esse na Inspira No quarto encontro A gente não tem nenhuma foto E a gente vai ver vários Até o encontro 50 Que vai ter um monte Que não tem foto A gente só vai ir passando Só por destaque É, é vale Não tinha palestra Não tinha nada Era lá Esses primeiros encontros Assim No começo a gente tinha essa ideia De ah, vamos fazer uma palestra Vamos Era um negócio bem formal Vamos sentar lá Pegar um computador E estudar alguma coisa Aí depois a gente começou A tentar organizar mais os eventos Mas esses primeiros eventos Era assim Ah, você tem espaço? Eu tenho Então vamos lá E também a gente nem tirava foto nenhuma É verdade É, esse daqui foi na Rail Summit Foi na Rail Summit Acho que foi na Foi na mesma Você apresentou o device Ou não foi, né? Foi na primeira Não, foi na segunda Foi na segunda Ah, tá Foi na primeira Eles fizeram Mais ou menos Entre aspas Reject Con Falou assim Vocês tem x minutos 5 minutos 10 minutos Não lembro Para apresentar o que vocês quiserem Para a comunidade E a gente apresentou o grupo Como um todo Pô, a gente está se juntando Aqui em São Paulo E a gente está querendo Conversar sobre Ruby Aparece e vem conversar Com a gente sobre isso Então era assim Tinha lá Sei lá quantas pessoas Centenas de pessoas Lá na RubyConf A gente apresentando lá Então foi bem legal É verdade Quem não conhece ali é eu O QMX Que não está mais no Brasil também O Marcelo O Rafael Rosa na direita O Scaloni lá no fundo E o Bruno Grasseli Lá no fundo Atrás do Marcelo Então essas são as pessoas Que estão falando E o Shadow escondido O Shadow escondido Não dá para ver daqui O Shadow da Sombras Ok, mandou bem Valeu o comentário O quinto encontro Foi na Voice Technology Esse daqui Foi um que eu fiquei Meio assustado Cheguei lá no encontro Falei assim Caraca, todo esse monte de gente Vem para o encontro O que a gente vai fazer Tinha tipo 15 pessoas Mas foi bem impressionante Para mim na época Eu estava esperando 3, 4 pessoas Que era o que a gente Estava acostumado a ver Então cheguei lá Falei Cara, não é possível Que tem esse monte de gente E teve Não lembro qual que foi Foi meio que um dojo Alguma coisa assim E uma palestra de Git Do QMX Que foi essa daqui Foi um tutorial de Git Foi um tutorial de Git É verdade Para muita gente Foi a primeira vez Que muita gente Começou no chat De novo 2009 Git não era nossa Que nem a gente vê hoje Que é meio que normal Para todo mundo Na época de SVN É verdade Na época A galera estava migrando de SVN Aí teve encontro na GoNow Que nem se existe mais ainda Nem existe mais E que a gente só tem foto Depois do evento A gente não tem nada Não sei se isso é Não sei se isso é bom ou ruim Eu acho que esse encontro Foi aquele que foi A mesa redonda de teste Ah, foi Teve mesa redonda de teste É isso mesmo Mas a gente tem Talvez ela tenha foto Mas se perdeu no meio do caminho Isso é uma coisa meio triste A gente perdeu algumas fotos Então pode ver que Começou de dia E terminou de noite Uma coisa que vale a pena Mencionar Dessa foto aqui É que o Slackware Linux Era uma coisa na época A galera ainda usava Bastante o Slackware Linux Beleza Aí teve o sétimo encontro O sétimo encontro Eu fiz uma palestra de Vim Eu usei esse tema Por que Vim? Foi o que eu achei inteligente E hoje eu uso index E Vim Ao mesmo tempo Aí esse aqui É o Anderson Leite Da Esquerda Que ajudou muito a gente Na época da Kaello Para poder trazer Os encontros do Guru SP Para a Kaello A gente vai falar um pouco Da Kaello em breve também Aí a gente foi para a Kaello O Anderson Leite Começou a ajudar a gente Então como ele trabalhava Na Kaello Ele conseguiu O lugar da Kaello Já que eles tinham curso E etc Então a gente começou A fazer vários eventos Daqui para frente Na Kaello Não lembro se foi até mais Se bobear Enfim Esse daqui é mais Tem fotos do depois também E tem umas fotos engraçadas Tipo esse aqui Meio bizarro E tem uma outra coisa interessante Nessa foto Vocês vão notar O Slackware Linux Realmente era uma coisa Impressionante nessa época Também estava presente Em mais um dos encontros Esse aqui também É outra foto depois Vale destacar isso aqui Estava presente conosco Eita 8.5 Mas beleza Esqueçam a lista Que é só o 8 Que foi o Ruben Rails Mundo Real 2 Esse aqui foi engraçado Que eu estava vendo Essa lista de atividades Falei Pô A gente não completou nenhum Porque eu não lembrava de nenhum Mas na verdade A gente completou quase todos ali O tutorial de Ruby Hoje está disponível ainda No Guru SP A gente traduziu O tutorial do Ruby Learning Ainda está disponível lá Só não é tipo atualizado Teve ser do Ruby 1.9 Na época Muito tempo atrás Ajudou a traduzir A Rails Magazine Na época Nossa nem lembro mais Nem lembrava dessa ideia Fizemos os encontros mensais E o planejamento Dos encontros anuais Foi o Ruben Rails No Mundo Real Então essas eram as coisas Que a gente estava fazendo Que era inclusive Esse aqui Aí eu vi essa foto aqui Que eu falei Mano O que que estava acontecendo ali Que não faz nenhum sentido Essa foto Aí eu precisava compartilhar Com vocês esse momento Aí voltando as fotos Esse já é do Ruben Rails No Mundo Real 2 Aí tem várias pessoas aqui Que são conhecidas Muitos desses trabalharam comigo Depois Isso é uma coisa Que eu não tinha percebido E agora assistindo as fotos de novo Vendo o que rolou no evento Eu falei Porra Tem um monte de gente Que trabalhou comigo Que eu não sabia Que estava lá Então Um monte desses quadradinhos Se vocês quiserem comentar De alguém O Jorge mencionou do Diego O Diego RV Esse aqui E tem uma outra coisa Que é bem legal aqui também Que o Ruby forma casais aqui Eles se casaram depois Beleza Caelon De novo Esses são os que a gente Não tem foto da Caelon Não tem foto da Caelon São tudo em 2010 Tem mais pra frente Que a gente não tem foto também Esse daqui Teve mesa redonda A parte mais engraçada É a cara do Nando Mais na Caelon Tem uns aqui Que a gente não vai comentar muito Mas ele só deixou também Como um A gente quer deixar Essa apresentação Disponível pra todo mundo Então se vocês quiserem ver O que rolou Desse todo esse tempo Então a gente vai passando A gente não vai comentar De todos Porque não faz sentido Esse aqui teve um encontro Beneficiente A única foto que a gente tem É essa daqui Isso é bem divertido E eu não entendi nada Por que a gente já tirou foto só disso Mais encontro na Caelon A quantidade de gente Se manteve a mesma Ainda nessa época E teve Um pouco mais pra frente Vai ter um boom De gente gigante Vocês podem ver o Anderson Leite Fazendo stealth aqui Não sei por que Eu tava só se escondendo Agora em 2011 Foi criado também O grupo do Facebook Do Guru SP Que na verdade Eu não sei se ele teve Muita movimentação Vocês que usam Desde 2011 pra cá Mas teve É Porque eu sei que agora Tem um pouco mais Tem mais gente postando E tal Mas não sei como que foi Lá no começo Você não veio com isso Não Desculpa 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 Aí finalmente A gente saiu do Media Week Isso foi em 2011 Aguentou até 2011 E a gente criou Nosso próprio site lá Surgiu uma conversa Na lista Pô A gente podia usar Rails Fazer um sitezinho Não parece tão difícil Aí começamos a fazer Aí começamos a fazer Eu sei Deixa eu falar aqui Então essa história Do site Eu lembro que a gente fez Nem sei se o Fotix colocou a foto Aí a gente fez um ponto Que era tipo um Hack day do Guru SP Ah, não tem Que foi lá na Kaello Aí a gente falou Vamos criar um site Um grupo SP Aí a gente criou Assim Criou lá Aí veio os caras Colocaram Entrou várias pessoas Assim O projeto colocou Começou a encher de gen O negócio Tinha uns 50 genes Ah, não Achei pra fazer isso Aí no final Acho que eu paguei tudo Fiz do zero É O site Não, o site Em Rails 3 Esse daí Assim Logo que saiu Assim No começo do Rails 3 Acho que atualizei Umas duas versões Só E ele tinha poucas dependências Era o Rails 3 E o Rails 3 É de mim No back-end E ficou aí Até o começo desse ano Aí eu mudei o site Pra Jack Deixa eu mostrar depois Porque só eu dava Manutenção no site Então E tava em Rails 3 Lindo É Então em Rails 3 Aí Eu desisti de Olha, não faz mais sentido Colocar O Rails Porque é um site Que só tem conteúdo Praticamente estático E E Eu também quero Que as pessoas Compre bom Então se tiver no GitHub Fazer um request Do coisa Adicionar informação Inclusive todos os álbuns A maioria das fotos Que a gente tá mostrando aqui Tá lá no No site A só sair lá A ver o encontro E lá na foto Abre o Google Focus E E fazer sentido Na época também Lá em 2011 Fazer sentido Criar essa aplicação Hoje em dia A gente tá criando Muita coisa estática Tão fria Tanta ferramenta Que não faz nem sentido Manter uma infraestrutura Pra isso Enfim Esse site Durou por bastante tempo Aí teve vários Outros encontros Na Kaello Que a gente tem Muitas fotos de comida Por isso que eu coloquei O Marcelo Comendo um bolo No começo Mais encontros na Kaello Esses aqui A gente não tem fotos Também Não sei por que A gente deixou de pular Pulou tantos encontros Sem fotos Aí tem uma lembrança Bem interessante Vocês devem lembrar Do Luca Ele participava De vários encontros Do Guru Então tem encontrado Essa foto lá Pra gente Eu que eu separei Bastante dessas fotos Pra mim foi bem legal Relembrar Relembrar pontos Legal Ele vinha de Paraty É eu não me lembro Então fica aí A lembrança E a homenagem Participou de várias Quem não conhece Procura o Luca Você vai achar Bastante coisa Nesse encontro Tem palestra do Nando Também O Nando Participou bastante Do Guru SP Ele falou Que pra ele Foi uma puta diferença Começar a palestrar Em meetups Assim Que ele Meio que Destravou bastante Pra palestrar Aí galera Bastante gente Tá aqui Olha lá E essa foto Da risada Eu achei legal Porque na verdade Um dos pontos Do Guru SP Era não só Aprender Ruby Mas se divertir Sempre foi Um dos pontos Do Guru SP Foi juntar pessoas Que curta tecnologia Pra aprender Coisa nova E se divertir No processo Esse era o ponto Maior De a gente estar Aqui na verdade Você poderia estar Vendo um tutorial No Youtube Por exemplo Ao invés de estar aqui Só que a gente Vem aqui A gente vem pra se divertir E pra curtir O que está rolando No evento KMX palestrando com a blusa Da avó dele Eu tentei achar Uma imagem legal Para os homens Eu achei Rafael Rosa Eu achei essa foto Engraçada Que foi meio Hiding pain Aí nada a comentar A não ser A não ser O nosso amigo Bruno Que hoje está um pouquinho Mudado Tem um pouquinho mais de cabelo Tirou essa foto Agora há pouco E resolveu colocar Não sei se está bom Ou melhor ou pior Fábio Kung Quem conhece Fábio Kung? Tem Acho que Menos de 50% Fábio Kung Hoje está trabalhando Na Netflix Está morando em São Francisco Faz um tempo já Trabalhou no Heroku Por muitos anos Hoje está na Netflix Nessa época Eu acho que trabalhou Na LocalWeb lá Quando eu trabalhava lá também Pessoal comendo Nada demais Boteco Boteco de sempre Isso era bem comum A gente não tem feito Muito disso no Guru SP Ultimamente Como era antes Antes era bem comum A gente ir sempre Para comer coisa fora Antes Hoje não era tão comum Se for considerar Mas agora Iremos hoje Mas que eu estou Vem aqui fora Verdade Tudo que a gente estava Survejado Caelo Comida Abril A gente fez vários Encontros na Abril também Mas isso foi Na época A gente tinha bastante Foi na época Que o Esse é legal o link Foi na época Que você falou Que estava crescendo Bastante Encontros de Ruby Na Abril Então a gente tinha Bastante gente Meio que da comunidade Trabalhando na Abril E isso cedeu um pouco Mais de espaço Para a gente Para fazer encontros lá E aí ficava entre Abril E Caelo Uma boa parte do tempo Esse aqui Se eu não me engano Nossa Cipriano está ali no fundo Nossa O David O 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 acho que foi outro, mas vale a pena destacar também a cara dos calones assistindo a uma palestra. Esse aqui foi o encontro que acho que teve mais gente no Guru SP ever. A gente foi cento e poucas pessoas na sala da Caella, não teve que ficar gente em pé, gente quase de fora, assim. Então tinha muita gente em pé, inclusive o Jorge Guimarães aqui meio filozoraptor. Tive que fazer essa menção. Mais encontros na Abril, esse daqui foi um pouco mais brasileiro, tem Cristo Redentor e outras coisas. Encontros na Abril, Nando falando sobre Node e Rails, hoje ele ama Node, ele vai achar da hora esse comentário. É verdade esse Billy. Caella, mais encontros na Caella. Reject Conf Edition, esse daqui foi uma que a gente, se não me engano teve uma Ruby Conf e a gente tentou fazer um Reject Conf com todas as palestras que não entraram pra poder palestrar no Guru SP. Aí eu fiz uma palestra aqui também. Aí a gente fez um Guru SP só de jogos. Uma coisa legal do Guru SP é que a gente nunca focou só em uma linguagem ou uma coisa específica. Esse aqui a gente fez sobre jogos porque algumas pessoas do grupo, eu era um deles, estava brincando com jogos. Pô, vamos fazer um só especial de jogos? Aí a gente resolveu fazer. Até que tem uma quantidade aceitável de pessoas assim, comparado com a média da época. E uma coisa que é interessante, eu separei algumas das palestras aqui. Essa pessoa aqui, o Bruno Cross, está trabalhando lá na Amazonas, hoje em Manaus, está trabalhando em uma empresa meio que internacional, acho que se não me engano é uma Samsung ou uma coisa assim, mas está trabalhando forte com games 3D. E não sei se vocês conhecem a TFG, a Top 3 Games, nessa época que tinha tipo 20 pessoas na empresa, hoje eles têm centenas, fácil. Ele estava lá explicando como é que eles estavam trabalhando, eles estavam procurando de gente, então é uma coisa interessante de destacar desse encontro aqui. Kaelon, palestras do Nando. Sempre que as palestras mais escuras é o Shadow, né? Ah, essa daqui tem uma coisa bem interessante. Eu achei essa foto aqui do Anderson Leite, a gente resolveu tirar uma selfie, mas ele focou o fundo ao invés de focar ele. Aí eu falei, caramba mano, se eu colocar essa foto na palestra, a pessoa vai achar que é montagem, né? Eu falei, pô, se a pessoa vai achar que é montagem, então a gente pode começar a fazer a montagem e colocar o Anderson nas outras fotos, né? Aí eu coloquei o Anderson nessa daqui, coloquei ele junto com o Fabio Cung. Aplausos Eu não podia perder essa chave, né? Aplausos 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 época, bem legal o espaço deles lá, faz um bom tempo, inclusive. Fizemos vários encontros na Bioritmo, inclusive fizemos esse, mas teve vários outros, até outro escritório, né? Foi bem antes de mudar. Foi na sala da academia ali, ó. Foi na sala da academia, é verdade. Foi na sala da academia. Boa. Olha aí, ó. Pessoas importantes. Encontro as fotos do Garoa. Essas aqui, as fotos são bem apertadas, porque eu não conseguia tirar foto, que era meio pequeno, tinha que ficar meio todo torto pra tirar foto. Olha o Suzaba aí. Olha lá, antes de ir embora, apareceu em uma foto. Já tava palestrando o Grupo SP já há um bom tempo. É, essa aqui, eu tive que colocar essa foto do Flores aqui porque, caraca, mano, muito bizarro. Eu não sei como consegui tirar essa foto aqui. Health um encontro interessante do Grupo SP, só foi no restaurante, comeu e foi embora. É, isso foi dia 21 de dezembro. A gente falou, pô, a gente vai fazer um encontro, né? Pô, mas quem que vai fazer palestras 21 de dezembro? Vamos fazer palestras, vamos lá, vamos comer e bater papo com o pessoal da comunidade, é isso. Então, é, é um pouco disso aí também, comunidade. Encontro na germinadora. Ó o Bezelga aí. Encontro no Google. Ó o Bezelga. Começar a falar isso mais vezes. Fizemos um encontro na Novatec também. Essa foto aqui eu achei engraçado, tá com uma cara engraçada, né? Falei, puta, dá pra fazer uma coisa legal com essa foto aqui. Eu não tinha muito o que fazer, então eu só dei uma invertida e coloquei o Anderson, porque aí fica um pouco mais legal essa foto. Fizemos um encontro na LocalWeb. A LocalWeb pra mim é sempre, como eu trabalhei lá há muitos anos, tem um pessoal daqui que trabalhou muitos anos na LocalWeb também. Sempre tem a fonte de piada, né? Aí teve foto do Scaloni. É, aí eu olhei essa foto do Scaloni e falei, caramba, não sei se vocês lembram do Scaloni antes, mas ele deu uma, uma engordadinha, né? Tá quase duplicando o Scaloni, mas beleza, só esse comentário. Apareceu foto do Milhouse também. Aí, inclusive, quando a gente, vale, é o Milhouse do passado. Vale a pena mencionar que quando a gente tava olhando, o Hugo mostrou isso daqui, ó. É a mesma pessoa que é o Milhouse antes e o Milhouse depois. O Google Fotos tava duvidando, cara. Impressionante. Não sei, seria uma ótima resposta, gente. Vale mencionar, não, vale mencionar que o Milhouse mora aqui embaixo e não veio, falou que tá tudo bem. Aí, tem a foto, eu, eu, pós, é, pós-corte de cabelo, que vocês não, se vocês não, um colega meu me apelidou de Luizinho do Pica-Pau nessa época aqui. Não sei se você lembra do Luizinho, mas é o Leuzinho do Pica-Pau. Ah, beleza, fizemos encontro na Vizir. O, aí, enfim, o local da Vizir bem legal. E uma coisa que vale mencionar, isso aqui, ele tinha vindo da, ele trabalha no Shopify, tinha vindo pra apresentação, como vai trabalhar lá, etc. Inclusive, eles estavam recrutando na época. E eles estão recrutando até hoje, inclusive. Pra sempre, né? E uma coisa que é bem legal, é que o Pentaleão, na época, ele ajudou a gente com, aquele encontro na Voice Technology foi por causa dele. Ele trabalhava na Voice, falou, pô, eu posso arrumar espaço pra vocês aqui. Então, a gente fez o quinto encontro lá. E esse aqui é o 37º encontro e isso é na empresa que ele é sócio agora. Então, é legal ver o crescimento das pessoas, sabe, participando da comunidade. Então, é uma coisa bem legal de mostrar. Então, eu deixei essa imagem com o Pentaleão aparecendo aí. São Paulo Tech Week, a gente participou também, fizemos um encontro lá. Esse foi o encontro que o Gui, cadê o Gui? Aí, esse foi o encontro que o Gui, que eu encontrei ele lá e falei, pô, tô procurando emprego. Eu falei, ah, o LocalWeb a gente tá contratando. Foi contratado. Tava trabalhando o LocalWeb até hoje, então, tipo, no Guru FP, meio que aleatório conhecer uma pessoa que conseguiu um trabalho tão, de uma forma inusitada, assim, digamos assim, né? E tem mais mil house do passado. O que que é? Ah, é verdade, mil house do passado, cara. Fizemos encontros junto com o Elug. Aí, nessa época, a gente começou a tentar fazer mais encontros com outras comunidades, pra tentar aproximar as comunidades e conhecer mais gente diferente, com mindsets diferentes também. Esse daqui foi um dos primeiros encontros que a gente teve, uma camiseta patrocinada pelo evento, o que é bem legal, inclusive. Aí, palestras de Elixir, palestras de Ruby e palestras aleatórias. Essa minha foi sobre Mesos, na época. E, nesse dia, teve essa foto que eu achei bem satisfatória com essa camiseta de árvore, inclusive. Enfim, eu tive que mencionar isso, né? Beleza? Emprego ligado, fizemos lá também. Deixamos até esse fundo de chroma key, se a gente quisesse colocar uma coisa legal, né? Palestra do França. Essa foi na época que o França começou a participar um pouco mais ainda do Guru SP, palestra e etc. Palestra da Aldo. Não sei se você palestrou bastante do Guru SP. Essa foi as únicas que a gente achou de foto. Mas eu não tava de lá, hein? Hã? Mas nem uma foto de Photoshop. Pois é. Você não participa mais? Você não participa mais? Mas o Boteco tava tudo. Eu tava em todo lugar. Enquanto na Truckpad, esse aqui foi o retorno do Marcelo, né? Pois é, o Marcelo ficou vários anos fora do Guru SP. Aqui foi quando ele tinha voltado pra Truckpad e falou, pô, dá pra organizar outras coisas aqui. Aí ele voltou pra organização do grupo. Não ordinei ainda. Aí, ó, tem uma palestrinha do Scaloni. E aí vale lembrar que Scaloni é uma coisa diferente. Encontro no Vagas. Mais palestrinhas no Mar. Agora tem bastante. Aí o pessoal socializando. Mais outro Guru SP com Elug. A gente tava tentando juntar mais com outras comunidades. Esse tinha bastante gente. Aí vocês vão achar bastante gente conhecida aí. Na IBM. É, na IBM. E vocês sabem que eu vou destacar alguém aqui. Que é o Scaloni. Que agora já tá com o dobro do tamanho, né? Então eu tive que fazer uma menção honrosa. Scaloni 2x2. Ainda na IBM. Encontro no Jim Pass. Essa não foi uma das primeiras palestras do Gabriel. Mas ele fez uma palestra bem legal assim. Foi bem impressionante nesse dia. Aí esse dia eu palestrei sobre jogos. Foi live coding. Totos. Fizemos um encontro na Totos. Esse foi o Totos sozinho ou foi... Foi o Totos sozinho. A gente fez um encontro do Guru SP na Totos. Então... Auditório gigante. Parece ter pouca gente. Mas é que tinha bastante gente. O problema é que era bem grande o auditório. E o Marcelo jogou coisas nas pessoas. Só que eram brindes. Então vale a pena. Codos. Biorritmo. Vale mencionar que o Metal estava presente nesse encontro. Falei do Metal no começo lá. Fizemos um encontro com a comunidade de Rust também. Que por sinal agora... Eu e o Castelano somos organizadores. Então ficou um pouco mais fácil. Fazer esse encontro junto. Lá na Totos. A gente trouxe o Niko Matias. Ah, é verdade. O Niko que é... Pra quem não conhece o Niko. Ele é um dos committers do Rust hoje. Ele palestrou nesse evento também. Inclusive... Não consegui achar foto do Niko aqui, mas... Nesse aqui eu tive o prazer de entrevistar o Milhouse. O novo Milhouse. O Milhouse do futuro. Enquanto não acreditas. Esse já faz pouco tempo. Foi esse ano. Deve estar impressionando já. É isso aí. Contratamos o motoqueiro. Vamos fazer um cosplay. Enquanto o Nacedo. Então essa foi a única foto, se não me engano. Foto geral da galera. E estamos aqui. Aí chegamos na log hoje. E aí tem todos vocês aí. Que eu acabei de adicionar há pouco tempo. Essa foto. Dois slides. E é isso. E agora a gente tem um vídeo pra passar aqui. Será que... E o áudio, né? Pra ver se... A gente não... Tem áudio ali. Vamos passar. É, então. Antes de dar só um disclaimer. O que a gente pediu... Tem várias pessoas que participaram. Como vocês viram na foto do Guru SP lá no começo. Só que eles não podem participar mais. Porque já mudaram de país. Não é mais um... Não é mais uma comunidade local. E eles não estão mais local, né? Então a gente falou. Pô. Manda um vídeo aí. Falando como é que foi na época. Onde você tá. O que você achava e tal. Então esses foram alguns dos amigos que a gente conseguiu resgatar os vídeos aí. Vamos ver se vai sair o áudio. Olá, pessoal. Eu sou o Douglas QMX. Falando daqui de Orlando, da Flórida. Eu tive o privilégio de participar do começo do Guru. Não exatamente a primeira reunião. Mas lá nos primeiros encontros. E foi muito legal ver não só como a tecnologia Ruby avançou em São Paulo e no Brasil por causa do Guru SP. Mas quanto o grupo por si só aumentou de tamanho também. Nas primeiras reuniões a gente via 5 pessoas. E depois de alguns meses a gente já tava tendo lá mais de 30 pessoas. Foi muito bacana. O Guru SP foi muito importante na minha carreira. E não só na minha carreira como na minha vida. Porque não só encontrei bons tecnologistas lá. Como encontrei muito bons amigos que estão até hoje. Então parabéns, Guru, pelos 10 anos. Olá. Meu nome é Lucas Caton. E tudo começou quando eu trabalhava com um cara que eu tenho muita admiração. O Cássio Marques. A gente trabalhava no interior de São Paulo. E ele me convidou pra ir em um dos primeiros encontros do Guru SP. Oi. Meu nome é Cássio Marques. Eu sou desenvolvedor de software. Eu morei por muitos anos no Vale do Paraíba. Depois morei há algum tempo também em São Paulo. E já tem algum tempo que eu tô morando aqui em Londres. Eu acho que eu comecei a participar dos encontros do Guru por volta de 2009, se não me engano. E na época eu trabalhava sozinho. Então ir aos encontros era muito bom. Porque era uma oportunidade que eu tinha de aprender um pouco mais do que as outras pessoas estavam fazendo. Tipo, compartilhar um pouco do que eu tava aprendendo enquanto eu trabalhava nos meus próprios projetos. E também fazer amigos. Eu espero que o Guru continue ativo por muitos e muitos anos. E que continue incentivando o meu interesse na linguagem de programação do Lube. E em boas práticas de desenvolvimento de software. Quase todos os encontros eram umas três horas de viagem. Mas valia muito a pena. Eu tinha inclusive aquela camiseta preta. A primeira camiseta do Guru. Eu tinha muito orgulho. Porque foi a primeira. Então eu tava quase praticamente desde o começo. Nos encontros eu pude aprender muito. Eu apresentei as minhas primeiras palestras fora da faculdade. E também conheci programadores fantásticos. Depois de um tempo eu me ofereci pra ajudar na organização dos encontros. E essa foi uma fase muito legal também. Dez anos depois eu ainda trabalho com o Ruby. Atualmente eu moro aqui na Austrália. E trabalho numa empresa especializada em Ruby. E hoje eu também sou professor. Ensino Ruby com muita satisfação. E com certeza muito do que eu conquistei foi por causa do excelente conhecimento que foi. E é compartilhado nos encontros do Guru. Oi pessoal. Meu nome é Rafael Rosa. Tô falando com vocês direto de Montreal no Canadá. E eu participava do Guru SP há muitos anos. Lá no começo. E o Guru sempre foi um lugar muito especial pra mim. Muito importante na minha carreira. E também na minha vida pessoal. Eu fiz muitos amigos no Guru. E sempre foi muito bacana toda a convivência que a gente tinha lá. Era interessante que no começo a gente tinha que explicar às pessoas o que era Ruby. Por que isso era importante. Por que isso ia virar alguma coisa. Pra gente ter um espaço pra falar. E hoje em dia isso já é muito mais ou menos fim. E não é só Ruby. A comunidade... O legal do Guru é que sempre foi uma coisa aberta pra outras tecnologias. A gente fala de Ruby, mas a gente fala de outros linguagens ao mesmo tempo. E isso sempre trouxe muita riqueza pro nosso Guru. E sempre trouxe bastante diversidade pra essas conversas. Outra coisa é que hoje em dia mais do que nunca a gente precisa de mais diversidade nos grupos. Nas comunidades e tudo mais. E o Guru sempre foi uma comunidade que queria ser mais aberta pra outras pessoas e pelas tecnologias. E isso sempre foi muito legal. Então uma coisa que eu queria deixar pra vocês é que a comunidade é feita por vocês. Então se a comunidade é bacana, se a comunidade é chata, isso é uma coisa que vocês estão fazendo juntos. Então vocês são responsáveis por isso. E assim como na época a gente era responsável por fazer o Guru começar e ser uma coisa legal naquela época. E me dar muitas boas lembranças hoje. Eu espero que daqui a 10 anos vocês também tenham mesmas lembranças boas. E com muito mais coisas que a gente não conseguiu fazer naquela época e que vocês hoje podem fazer. Então aproveitem o Guru. Conversem com o pessoal. Volta uma cerveja depois do Guru. E fiquem por aí e se cuidem. Tchau, tchau. Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius. Também conhecido como Vini Baggio. E eu participei do Guru. Acho que foi a minha primeira participação. Foi no terceiro encontro que foi o Ruby on Rails no Mundo Real em 2009. Foi muito legal pelo Guru conhecer muita gente. Aprendi muita coisa. Aprendi até a falar em público. O próprio Guru foi a primeira vez que fiz uma apresentação. Com certeza foi fundamental na minha carreira. A galera que eu conheci pelo Guru foi responsável pela maioria dos meus trabalhos que eu consegui desde então. Então, muito grato por todo mundo. E eu fico muito feliz. Feliz que o Guru está completando 10 anos hoje. É isso aí. Um abraço. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Nando Vieira, desenvolvedor web. E eu costumava participar bastante do Guru. O Poti Hicks me pediu para gravar um vídeo para o encontro de 10 anos. E eu não sei muito bem o que eu vou falar. Então vamos ver no que vai dar aí. Faz um tempo que eu não participo do Guru. Eu me mudei do Brasil em 2016. Hoje eu moro aqui em Vancouver, no Canadá. E eu sinto muita falta de participar do Guru. Eu lembro ainda da primeira vez que eu participei. Acho que foi em 2010. Lá no escritório da Caelon com um dojo do Rodrigo Flores, que hoje trabalha no Nubank. Foi quando eu conheci naquele dia um monte de gente pessoalmente. Eu só tinha interagido pela internet mesmo. E eu decidi que eu ia me tornar mais ativo na comunidade. Eu comecei a participar dos eventos e mandar palestras sempre que eu podia. E isso me ajudou bastante. Eu me tornei um palestrante melhor. Eu já tinha dado algumas palestras até então. Mas eu tive a oportunidade de praticar algumas técnicas de palestra. E o modo como eu explicava as coisas. E o feedback foi muito bom. Eu também lembro de um evento. Acho que foi o primeiro evento de um dos anos. 2012, 2013 talvez. Que teve quase 100 pessoas. Um monte de gente de pé. Assistindo as palestras. Eu não lembro muito bem quem palestrou naquele dia. Eu acho que eu palestrei. Mas eu não tenho certeza. Uma outra coisa que era muito legal no Guru. Ou que é muito legal no Guru. É que nunca teve fanatismo por uma linguagem particular. Sempre foi uma comunidade muito aberta para outras tecnologias. A gente já teve palestra de Node.js, Rust, Elixir. Coisas de front-end. De desenvolvimento de jogos. Enfim. A gente sempre viu de tudo. E eu queria dar os parabéns para todo mundo que sempre ajudou a organizar os eventos. Alguns nomes que foram muito proativos na organização. O Anderson Leite. O Pot Hicks. O Hugo Borges. Ele sempre... O Hugo sempre gravando as palestras. E disponibilizando o conteúdo no YouTube. Mas tem mais um monte de gente que eu provavelmente não vou lembrar. E muita gente eu nem lembro mais o nome. Se você não participa frequentemente do Guru. Eu acho que você deve usar essa oportunidade para aprender o máximo que você puder. E passar o que você sabe para outras pessoas. Se você tem vontade de fazer palestras. É um excelente ambiente para você treinar e desenvolver suas habilidades de palestrante. É um excelente lugar para você fazer networking com outros desenvolvedores. E tem muita gente que vai lá que não é necessariamente desenvolvedor. E você pode conseguir algumas oportunidades legais. Bom. É isso. Parabéns Guru pelos seus 10 anos. E que venham mais 10. A gente se vê por aí. E aí pessoal do Guru SP. Beleza? Para quem não me conhece. Meu nome é Anderson Leite. Eu trabalho aqui na Apple em São Francisco. Hoje em dia. E eu vou te pedir para eu achar um lugar bacana e com um fundo legal. Então você pode vir aqui para gravar esse vídeo. Falando um pouquinho da minha participação. Acho que eu comecei a me envolver com a comunidade Rails aí no Brasil. Em 2007. Quando a Akita fez a Reject Conf. Eu palestrei lá. E a partir daí como instrutor da Caelon na época. Eu fui me envolvendo bastante com a comunidade. E acho que lá para o sexto encontro do Guru SP. Foi um encontro sobre testes na GoNow. Eu comecei a ficar bem próximo do pessoal. E começar a ajudar também a organizar o evento. Quem estava lá naquele dia falando também. Foi o Cássio Marques. O Jorge Diz. Acho que o Shadow Scaloni. Foi um evento bem legal. E a partir daí a gente começou a tentar fazer eventos mais recorrentes mensalmente. A Caelon tinha um auditório que a gente conseguiu reservar mensalmente. Era perto de metrô. Facilitava o acesso do pessoal. Então isso aí foi bem legal também lá naquela época. Mais ou menos 2009. Isso daí. E aí outras coisas que aconteceram legais. A gente participou bastante com a comunidade do Guru em Rails Rumble. Por exemplo a gente criou. Eu, Vini Badge. Que é a MX. A gente criou Call for Papers. Que a gente acabou usando depois para organizar quem ia falar nos encontros. Mas foi um projeto de dois dias. Mas foi bem legal também participar desse tipo de competição. E é isso aí. Saudades aí de todo mundo do pessoal. Vamos ver quando eu consigo dar uma passada. E pode ir que se puder. Passa aquele vídeo do Matz quando a gente entrevistou ele na InfoQ aqui em São Francisco. Olá Matz. Pode enviar para o Guru SP uma mensagem? Sim. Eu sou Matz. O grande Ruby. E obrigado por ter me interessado em meu idioma hoje. Eu espero... Eu espero... Eu sou feliz de ouvir que o Guru é muito popular em Brasil também. E o meu desejo é reduzir o stress e o grief em programas em todo o mundo. Então eu sou muito feliz que o Guru ajuda a pessoas em Brasil também. Então eu sou um abraço. Feliz de hacking. Muito obrigado, Matz. Valeu pessoal. Um abraço. Até mais. A gente não conseguiu achar tudo. E essas aqui caíram pelo espaço. Hostnet por ter dado o primeiro domínio para a gente. É barato, mas é uma coisa que você está começando do zero. E ganhar isso ajuda bastante. Enfim. Aí eu não vou comentar de todo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau. 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 O Crime? Tchau. Tchau. Vamos ver. Um, dois, três... Não está. É. Foi o que eu falei, ficou mudando na última hora. Mas são duas coisas que a gente quer mostrar. A primeira, a gente está criando um novo site. Essa é a cara dele. Por enquanto, ainda está bem vazio. Inclusive, é um repositório no GitHub. É um 얘기ão. Você pode contribuir tranquilamente assim, sabe? É só chegar lá e mandar o request pra gente. Essa aqui é a... É, se vocês quiserem fazer um design melhor, manda mala. Isso é o que a gente consegue fazer. É um jacku simples e tem o link de todos os encontros lá em cima. A gente está querendo adicionar, estamos adicionando aos poucos as informações, porque tinha bastante coisa. Mas é também aberto para a comunidade. Enquanto não tiver gente contribuindo, a gente vai estar usando o nosso tempo livre para fazer isso daí. Então, se vocês acham que está muito vazio, qualquer contribuição será muito bem-vinda, que depende só do nosso tempo por enquanto. Mas é isso, a gente está tentando modernizar as coisas. Uma coisa a gente modernizou o site, e o outro a gente está modernizando o logo do Guru SP. Esse é o novo logo. Obrigado, muito obrigado. Tá bom. É, tá. Felipe, que... Tem que agradecer ao meu amigo, o Paulo Tabato, né? Então, você também vai ver o vídeo. Obrigado, cara. Ele é quem ajudou a gente a fazer o novo logo, né? Do link, do portfí, né? Então, muito obrigado. Então, espero que todos tenham gostado e também tenham gostado de um novo logo também. É, inclusive, tem adesivos do Guru antigo e tem adesivos do Guru novo. Os adesivos do Guru antigo é o que tem aqui. A gente não vai fazer mais, nunca mais. Então, se vocês quiserem guardar de nostalgia, vai virar Legacy. Então, tem um monte de adesivo para vocês lá. Peguem, é para isso mesmo, para vocês levarem e usarem aí. E para fechar, é só agradecer para vocês fazerem parte dessa história do Guru SP. Vocês viram que é uma longa história, a gente está aqui falando há um bom tempo. Mas a ideia era usar esse espaço para mostrar para vocês quão legal foi passar por 10 anos de comunidade, quanto isso cresceu, quantas pessoas a gente conheceu. E vocês são parte disso agora, por estarem aqui. Então, é só agradecer por fazer parte dessa história. E eu, quando eu vi essa foto aqui, eu falei, cara, está faltando alguma coisa. Aí eu coloquei o Anderson aqui. Para poder terminar. Muito obrigado. Pessoal, agora a gente vai comer bolo. É, bolo de aniversário, hein? E quem fez foi a Manduco, né? Vamos fazer uma foto. Vamos. Vamos fazer a foto agora que... Eu vou deixar o Anderson aqui. Por mais um tempo, depois eu deixo o link de contato e o link dos slides, se vocês quiserem baixar, está tudo no próximo slide que eu vou deixar, quando vocês apreciarem o Anderson. Mais uma de felicidade? Um prazo para cima, todo mundo. Um prazo para cima, amor. Alegria, alegria, alegria! Alegria! A animação, vai! Alegria! Alegria! Aêêêêê!